Nasce o dragão agora Ele foi visto no fim das contas O Rasmédia está chegando pelo flanco É um problemão esse Aatrox livre pelo flanco Jelly deu de cara com o Rasmédia Ele é castigado, puxado Olha, o Aatrox consegue ser muito efetivo O ADD com a vida ainda baixa Vendi, fazendo a linha de frente Tentaram pegar o Grel Que não tem nenhum posicionamento Pra poder fazer a entrada Veio no pilão pra cima do Rasmédia Ele foi muito castigado Consegue a eliminação Já são dois abates a favor do Shogun Que quer mais Ele quer vir pra poder fazer mais Só que quem acaba pegando aqui é o Rasmédia Do outro lado continua a briga É o Benjay Pra garantir o abate em cima do ADD E a pancadaria não para Grel é o último Ele tenta ficar vivo Tenta levar o dele Conseguiu Mas é abatido Isso, a favor da Búfalo A Búfalo mais uma vez Domina a fight Vai sair na frente Vai conseguir o objetivo E vai conseguir ter Ele Vrato VOH O